Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa, onde a gente vem te dando dicas sobre a área de saúde bucal. Bom demais, né? A gente poder ficar cada vez com um sorriso mais bonito, cada vez mais em dia com a nossa saúde. Mas é só o sorriso, Marina, esse que a gente consegue dar uma ajeitadinha, ficar mais bonito. Aí é que tá. Hoje a gente trouxe uma surpresa pra vocês. A gente vai falar de bichectomia. A bichectomia tem feito o maior sucesso entre as famosas, os famosos, enfim. Ela simplesmente vai te deixar com o rosto mais bonito do que já é. Bom demais, né? Mas como? Pra isso eu trouxe, é claro, ele que é capacitadíssimo nessa área, que é o doutor Denis Pierre, que vai contar um pouco pra gente da bichectomia. Seja bem-vindo, doutor. Me conta um pouquinho dessa área onde os dentistas estão atuando e tá fazendo o maior sucesso. Sim. A bichectomia hoje é o principal assunto dos consultórios odontológicos, das clínicas de estética, né? É uma cirurgia que não é tão recente. Ela já existe há pelo menos 30 anos em países como a Venezuela, o México, os Estados Unidos, já se pratica há um bom tempo. Mas não tinha caído nas graças das brasileiras e dos brasileiros também, né? E agora, há uns 3 anos pra cá, se intensificou bastante. Tem bastante famosas fazendo, de Hollywood, as globais, então... E ela se espalhou pelo Brasil, né? E aí agora essa procura é bem grande, né? E o resultado é excelente, são resultados fantásticos, né? Das nossas pacientes. A gente não vê paciente que ficou, assim, satisfeita. Todas estão muito satisfeitas. Todas ficam bem contentes. Ninguém tem um nível de satisfação baixo. Todas estão sempre muito contentes, então... Que bacana. Sem deixar de mencionar, eu tenho que dar meu depoimento, né? Eu fiz a bichectomia e eu amei. Posso te garantir que a gente não sente nada durante o procedimento e nem depois. É super tranquilo. Não dói nada pra vocês que são medrosas, medrosos, porque não se faz a bichectomia só nas mulheres, não. A gente, se for pesquisar um pouquinho, Megan Fox já fez a bichectomia. Angelina Jolie fez bichectomia. Pra quem é indicado, doutor, a bichectomia? A bichectomia, ela é mais indicada pras pessoas que têm um perfil facial mais quadrado ou um arredondado, que não seja muito oval. E tem até alguns que são uma base triangular invertida, que chegam até a parte das bochechas, da mandíbula, até maior do que a própria base da front, né? Onde fica a testa. A essas pessoas, a gente consegue indicar a bichectomia. Ela tem que ser um pouco mais bochechuda, né? Mas é aquela pessoa que fode, que ela emagrece, ela perde bastante peso, mas ela continua com a bochecha ali, né? Então, essa gordura ali, ela nunca vai mudar. Ela não vai, na nossa vida adulta, ela não vai nem aumentar, nem vai perder. A gordura que a gente remove, que é a da bola de bichar. Por isso esse nome tão peculiar de bichectomia, é porque a gente remove uma gordura que o nome dela é bola de bichar. Bichar é o cirurgião anatomista que descobriu essa bolsa de gordura ali na mandíbula, entre os músculos da face. Doutor Denis, eu percebi, antes de eu fazer a bichectomia, quando eu mordia aqui do lado, eu mordia a bochecha e muitas vezes machucava. E depois que eu fiz a bichectomia, tá super tranquilo, não me machuca mais, eu não mordo mais a bochecha pelo lado de dentro. Também é bacana isso. E a sua adicção, melhorou? Muito. Então, a primeira indicação da bichectomia vem pela parte da função, que seria o hábito de mastigar a bochecha, que acaba causando, quem tem essa bochecha mais volumosa acaba causando acidentes e pode causar feridas e pode até partir por uma lesão maior, mais grave. E os fonodiólogos estão percebendo, nossos pacientes percebem muito, que fica mais fácil. Para de morder a bochecha, fica mais fácil de mastigar o alimento e melhora muito a adicção, a fonação. Então, essa é a primeira indicação da bichectomia, antes mesmo da parte estética. A gente está sempre pensando na função do paciente, no conforto. Tem um ganho também, que os pacientes ganham essa parte estética, que acaba mudando. Elas ficam contentes com a alteração da forma do rosto. Tem uma idade mínima e uma idade máxima? A gente propõe a partir dos 18 anos, porque também ainda tem alterações faciais. Os meninos vão ter que ser um pouquinho depois, a partir dos 21, porque geralmente os meninos acabam a sua formação um pouquinho mais tarde. Mas as meninas, a partir dos 18, se ela já tiver uma complexão, se perceber que não é mais uma menininha, já está entrando na fase adulta, já dá para começar a fazer. Não tem idade máxima, porque o que impediria fazer em uma idade mais avançada seria a qualidade de pele, a tonicidade muscular. Só que hoje a gente vê pessoas com cada vez mais idade, com uma pele excelente, com uma qualidade muscular excelente. Então, elas ainda não dá para determinar a partir de 60, não pode mais fazer. Porque hoje a gente tem mulheres com mais de 60 anos que estão em ótima fase, que ainda daria para fazer. E claro, tem algumas que até antes disso já não conseguem essa indicação. Então, se você ainda tem uma qualidade de pele e uma tonicidade muscular boa, ainda consegue, pode ser indicado fazer em você. Muito bacana. Doutor Denis, o processo em si, quanto tempo ele demora e como são os cuidados pós-cirúrgicos? Não sei se existe pré-cirúrgicos, mas também gostaria de saber pós-cirúrgicos, para que as pessoas tenham uma noção mais ou menos de que é uma coisa super bacana de fazer. Eu falo por mim, eu gosto sempre de dar o meu depoimento, porque quando a gente faz, é mais tranquilo da gente falar. Então, eu não senti absolutamente nada, mas também deve variar de pessoa para pessoa. Como é que funciona isso? O pré-cirúrgico são os cuidados básicos para quem vai sofrer qualquer tipo de intervenção. Por mais simples que seja a intervenção, é uma intervenção cirúrgica. Tem corte, tem ponto, tem anestesia. Então, a gente vai ter que avaliar a qualidade da saúde do paciente, fazer os exames básicos de hemograma, os exames de sangue, diabetes, avaliar essas condições sistêmicas do paciente. Fazer a avaliação da real necessidade dessa cirurgia. A gente trabalha, na bixectomia, a gente trabalha dentro da harmonização facial. A gente vai avaliar tudo o que essa pessoa precisa para deixar a sua face harmônica. Às vezes não é bem a bixectomia que ela precisa, às vezes é um outro procedimento, a toxina botulínica, que é o famoso botox, ou um preenchimento, ou um fio de sustentação, dependendo da qualidade da pele. Então, a gente vai avaliar o que precisa para poder fazer essa indicação. Se for indicada a bixectomia para a pessoa, a cirurgia é bem tranquila. Nós trabalhamos com anestesia local, a mesma anestesia que a gente trabalha para fazer uma restauração. Não precisa de muito anestésico, é bem tranquilo. É como se fosse fazer mesmo uma restauração. Eu costumo brincar que no tratamento de canal é muito pior do que uma bixectomia. A incisão é bem pequena, ela é feita pela parte interna. Eu trabalho com cerca de meio centímetro de cada lado de incisão. Por ali eu faço a remoção da bola. Eu não gosto de abrir muito. Eu gosto de abrir o mínimo possível para dar um pontinho só, ficar bem tranquilo. E diminuir a área operada. Eu diminuo da área operada, eu vou melhorar a sua qualidade no pós-operatório. Eu vou diminuir o seu desconforto pós-operatório. E saindo do consultório, você vai usar o gelo por dois dias. Uma bandagem ajuda bastante. A gente sabe que tem pacientes que tem mais restrição a usar, porque não querem sair de casa, não querem ficar com a bandagem. Mas ela ajuda para segurar essa musculatura. E depois do terceiro dia vai começar uma drenagem facial. Que ajuda muito a eliminar um edema que pode causar, que pode ficar mais inchado. Aí a drenagem facial ajuda muito nesse caso. E o normal, algumas pessoas nem incham. Tem aquele edemazinho no segundo dia, no terceiro. E depois já some. E os que acabam inchando um pouquinho mais, leva de três a cinco dias para eliminar esse edema ali. E com a ajuda da drenagem vai até mais fácil. Muito bacana. Para você que quer saber mais detalhes ainda, tem muita gente que deve estar, mas eu quero saber mais coisas. Marina, tem mais perguntas. A gente vai te passar os contatos do doutor, para que ele possa justamente estar podendo te fornecer essas informações, porque tem que ser um profissional capacitado da área. Para a gente poder entrar em contato contigo, nós temos Instagram, Facebook, telefone. Vamos passar tudo o que a gente tem direito para a gente poder tirar essas dúvidas. O meu Instagram e o meu Facebook é Dr. Denis Pierre, com o abreviado. DR, Denis Pierre, com Y no final, Pierre. E por ali vocês vão ver bastante casos, bastantes antes e depois das pacientes que acabam gostando que a gente até publique as fotos delas. E pode entrar em contato com a gente, que eu adoro falar sobre o assunto. Se quiser marcar uma avaliação, tem alguma dúvida, quer conhecer, quer ver, pode vir no consultório, aqui na Clínica Cera, a gente marca uma avaliação, vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito em cada caso, qual que é a técnica de harmonização facial indicada para cada um e vamos trocar uma ideia sobre os procedimentos.